Olá pessoal, tudo bem? Bom dia com vocês, meu nome é Edvaldo Pereira e esse é o canal Vem Pro Sítio pessoal, canal novo aqui no Youtube que eu criei com incentivo aí dos meus amigos, já de cara queria agradecer o meu amigo Williams, o canal Williams Oliveira, que é a banana vinho que a gente conhece, é uma banana muito boa pessoal. Vou tentar chegar perto deles aqui, eles são um pouco privados, mas... Vou tentar, são cisne, cisne e brancos. Olha eles aí, olá minha gente, bom dia, tudo na paz com vocês, mais um videozinho aqui do canal Vem Pro Sítio mostrando pra vocês aqui o amanhecer né, amanhecer maravilhoso, ali o sol já tá despontando e é isso aí, é mais um video importante demais que eu acho necessário que vocês saibam. Gente, esse pomado maracujá aqui, ele já safrejou, já saiu a safra, ainda dá pra encontrar alguns. Valeu, deixa eu pegar ele aqui. Léoni, é o seguinte, o que pode tá acontecendo aí com você, pode ser a podridão das folhas, isso pode ser ocasionado por cigarrinhas, eu não posso dizer o que de fato tá acontecendo, mas pode ser a cigarrinha, pode também ser o besouro. Ó gente, que natureza maravilhosa aqui ó. Gente, vê isso daqui ó, meu Deus, vê se não é a obra-prima da natureza, o Senhor nos tem que tirar essa fartura aqui, pra que a gente possa se deliciar e preservar né. Já colocamos tabão aqui, então começou daqui. Isso aqui não é tabão né, é só ripa. Vocês colocam o tabão. Eu vou assinar aqui, 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 com a água, aqui. E a sonda é muito prática, que fica na sua boca aqui. Outra mente, se quiser, pode calar um tanto de luz aqui, pra tratar os filhos. Olha, o que eu vou fazer é por fenda. Então é necessário eu vim aqui ó, cortei, descarto. Já com a faca desinfectada, gente. Isso. Então, a gente vai ajudar pro seu segmento aqui, de como retirar junto. Vem aqui, as pernas. Eu vou retirar uma folha aqui, pra vocês verem. E eu venho aqui por baixo, ó. Então eu me cortei aqui ó. E venho aqui e retiro essa gema aqui ó. Ok. Cuidado pra não contaminar, gente. Vou colocar ela aqui ó. Que região maravilhosa né, gente. A gente tá vendo o Olho da Água dos Crentes. É um sinto depois do nosso aqui. Com as imagens belíssimas. Gente, mostra aquela serra lá, gente. Naquela serra lá. É pra vocês sempre manter isso. No caso, uma mãe, uma filha e uma neta. Vou estar mostrando pra vocês aqui. O resto é o alimento. Eu deixei aqui ó. Apenas três peças torcer. Pra manter aqui. Pra não torcer a mão. Vem aqui, minha irmã. E existe uma peça de Feira Livre de Bom Conselho. Aqui mostrando pra vocês. É uma das maravilhas aqui da nossa cidade. É a Feira Livre. Que acontece todos os sábados aqui. Quanto é o preço? Dois reais. Dois reais aqui ó. Vem pra feira. Vem comprar a banquinha. Uma amiga aqui. Banana, dá quanto? Dois e cinquenta. Valeu, muito bem. Vem pra três, vem pra três. Vem. Feira Livre da nossa cidade aqui, gente. Muitos produtos aqui. Feira no espaço bom aqui, planinho. Vem como substrato pras nossas sementes que a gente vai tá colocando. Vem aqui a mão. Então, eu vou tá enchendo a bandeja aqui. Eu peguei outra bandeja maior. Que eu tenho aqui. Que tá nem no braço que eu comprei. Eu vou tá preenchendo, ó. Esses algérios. Eu vou tá preenchendo. Eu vou tá preenchendo. Eu vou tá preenchendo. Quando eu terminar de encher eles, eu volto com vocês. Finalizei aqui. Terminei de fofar. Outra matéria orgânica, né? Isso é uma terra preta, mas eu coloquei uma leve camada de esterco bem curtido. Pra tá ajudando também. Então, eu vou tá pegando as mudas ali na cimenteira. Pra tá plantando aqui pra vocês. Com vocês. Companheiro aqui é Eduardo Pereira. Hoje eu quero, na verdade, contar um pouco da minha história. Pra vocês. Fazer um resumo, né? Pra que vocês possam tá me conhecendo melhor, né? Gente, se eu for puxar a minha história. De lá de trás. Aqui tá algum dos materiais. E eu vou tá dos nutrientes necessários, né? E vou tá explicando pra vocês passo a passo a importância de cada um. Na condução de uma planta. No desenvolvimento dela. E aí, minha gente. Como eu disse pra vocês, ó. Tô aqui já posto na mesa. Os nutrientes já estão aqui. E nós vamos precisar pra tá fazendo, né? O nosso vaso de planta hoje. Que o tema é esse. É mudas em vasos. E eu quero que minha câmera aqui passe alguns nutrientes. Eu quero mostrar pra vocês. Então, aqui eu tenho. O solo. Na verdade, o nosso bar. Tem um estado bem crítico aqui, ó. Meu Deus. Toda preta a folha. Então, eu vou vir aqui e vou fazer esse benefício pra essa planta. Vou tá fazendo uma calda natural e tá mostrando pra vocês aqui. E aí, minha gente. Já temos a posta aqui dos nossos materiais. Pra gente tá fazendo aqui. O nosso defensivo orgânico. Eu prefiro trabalhar, gente. Com defensivo orgânico. Do que químico. Graças a Deus aqui na nossa propriedade. A gente não usa esses defensivozinhos. E eu vou tá mostrando pra vocês o passo a passo que vão fazer um. Pra acabar com a filmagem. Que galinha mesmo. Um curtido. E aí, ela diz. Vá colocando nas covas. Que é pra adubar o milho. E eu vim aqui, ó. Quero ter sempre cobrir com o pé. Como vou fazer agora. Quatro sementes de milho. Aqui, ó. Vou vim aqui. Pronto? Se você ainda me conhece. Meu nome é Edivaldo Pereira. É... Você pode perguntar. Edivaldo, o que é que tu tá fazendo com essa ferramenta na mão? E aqui sou um aparador de grama. Que eu tenho em casa. E... O meu projeto era plantar uma gramazinha frente da casa. Mas não deu certo. Então, é um joelho pra quê? A minha vizinha aqui. Ela tá com problema seríssimo aqui na grama dela. Na pressão de uma parada. E aí, eu vim da... Eu considero o dia das mães todos os dias, mas principalmente o dia que eu vim. Honra pai e mãe. Essa, eu creio que é a verdadeira homenagem que um filho pode fazer pra um pai e pra uma mãe. É tá honrando. Como diz a palavra? Eu já... De leite. De leite. Só o chão. Que era leite. Sei. Que eu ganhei café com sangue de graviola. Eu achando que era leite. Bom gente, isso foi verdade. É... Sei se algum dos meus amigos estiveram assistindo e soubendo essa história. Pode confirmar. E... É por isso, gente. Que eu não é que eu não gosto. As coisinhas tão bonitinhas, certinhas. E aí vem as pragas e destrói. Mas é assim mesmo. Eu vou tá virando a câmera e vou mostrar pra vocês de fato como tá o meu morango. Triste. Triste. Mas... Eu vou ver se eu resolvo. Cheguei aqui achando que tava tudo normal, né? Eu... Olhando de longe assim. Mas aí quando eu vim olhar de perto... Rapaz, me deu uma tristeza. Comecei a ver algumas folhas cortadas. Ó gente, que tristeza, ó. Eu vou me ajoelhar aqui pra eu filmar melhor. Olha como tá as folhas. E vocês tão vendo as formigas aí, ó. As cortadeiras, ó. Carregando, cortando. Eu tô muito triste. Porque tava tão bonitinho, mas... Ó minha gente, vão tomar um café comigo agora. Ajeitei uma batatazinha doce. Aqui, ó. Um leitinho. Os coisinhas no ponto aqui, ó. Tá saindo. E sem falar no nosso cafezinho, ué. Tá vendo? E a gente vai tomar um cafezinho agora. E vai ter uma prosa com vocês. Eu quero falar de um café aqui. E aí, por assim... Cê quer se ensinar. E tem um café com alguém. E vai ter uma presença. E vai ter uma coisa. E vai ter uma presença. mas eu vou conferir vamos rasgar aqui para nós quem mandou mas está aqui foi o Messias Menezes que me mandou muito obrigado Messias vamos ver se rasgar aqui rasgar é chegou atrás de o gado aqui mas nós estamos indo devagarzinho aqui e eu vou lá para onde eu disse para vocês e a chácara do meu amigo é por aqui não vou entrar na roça talvez talvez não vou gravar para vocês hoje como eu queria gravar entrar dentro da rocinha mostrar mas só de estar mostrando essa chuva para vocês eu sou muito grato porque chuva na nossa região chuva na roça do agricultor é sinal de barriga cheia eu sou o tripé o tripé é inventado que eu fiz com cabo de vassoura espero que vocês não me desaprove mas foi o que eu tinha no momento se tiver uma força assim é verdade parceria é verdade vamos na casa de Williams agora finalizar o vídeo lá eu sou Marcelino estou indo aqui mais um amigo Pedro que está na roça aberta e Williams a barragem aqui a lagoa a lagoa também deu a força a ele que vamos chegar a pegar uns 100 mil não é não é verdade faço um apelo muito grande aqui o pessoal olha está bagaceira de lixo aqui embaixo vou pegar mais um saco de lixo faço um apelo aqui a minha região ela é muito linda gente aqui vamos preservar essa natureza vamos preservar o que é nosso olha que coisa triste aqui na beira da estrada as pessoas passam e só fazem derrubar os seus lixos aqui infelizmente estou até sem luva mas eu não poderia deixar isso daqui meu amigo Gilberto está ali esperando quero agradecer demais a ele por estar me ajudando a gente está fazendo essa ação aqui não adiantava a gente ver ela está se desenvolvendo ela solta esse cabelo muitos chamam até de boneca de milho porque parece parece uma boneca mesmo ou seja e ela solta também ali em cima o pendão ou seja ali em cima aquele pendão gente ele é importante pelo pole dele mostra aqui o pole vai escapulir ali de cima vai cair em cima desses pelos aqui mostra aqui mostra aqui meus olhos de perto e vai entrar nessa espiga de milho e vai fecundar ou seja vai polinizar ela se você corta esse cabelo boa noite pessoal boa noite prazer muito grande ter vocês aqui na minha live o Edivan chegando o Júnior que benção gente gente essa live de hoje é um especial aqui por ter conquistado esses 20 mil inscritos graças a Deus e a vocês o apoio de vocês a assessoria tá me dizendo que eu tenho que ser eu mesmo mas não tem jeito de eu ser outro mesmo essa assessoria tá me atrapalhando pessoal deixa eu gente desculpa me assessor gente a assessoria mais atrapalha do que não eles são bons botei perfume até pra lá minha gente eu sei que eu tô sentindo aí não mas eu tô cheirosinho cheirosinho viu abraço meu lindo sabe onde é que nós vamos nos encontrar de domingo pra depois é dentro do mato é lá na roça que eu me encontro viu tchau 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 e como é que isso aí agora e como é que isso aí oi gente o problema o problema é que eu entrei na live agora é pra sair vai dar trabalho vai entrar o dedo da assessoria aqui tá horrível tchau tchau parece que eu vou manchando e você que não tá desligando o negócio não aqui não do canal vem pro sítio boa noite minha gente fique na paz eu morro de pena deixar vocês mas rapaz o que é que eu faço hein chega faz pena deixar os bichinhos aí sozinhos vem pro sítio gente tchau 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 Legenda Adriana Zanotto